Mercadoria, mais um serviço do SOS Eletricista de Autos. Toca fogo aí, Mercadoria! É, meu filho, tava pegando não, bicho. Mas tá aí, ó. SOS Eletricista de Autos, um auto elétrico automotivo. 9134-9833. Mais um serviço realizado nessa paratia aqui, meu filho. Só um milho desboiado. Então siga aí no YouTube. Rogério Félix, aí no canal. Muito obrigado. E vamos botar pra moer, né, meu filho? 9134-9833. Já bufelando, desmantelando, fechando a conta e passando a régua. Chama na bota, vaqueiro!